Mais um dia, e eu com o meu pijama, não vou lavar, não vou lavar. Lá para o Skylar dessa letra, hein? Uma letra interessantíssima, Alexandre. A música pode ser chamada simplesmente de pijama. Já diz tudo, pijama é onde você dorme, que você baba, e é um pijama, um pijama sujo. Pode ser até pijama sujo, né? Não, melhor só pijama, vamos colocar só pijama, porque ainda no decorrer da música as pessoas sabem que é um pijama fétido. Adorei, espetacular, a dualidade, meu contraste, a ambiguidade da letra é linda. Meu pijama, meu pijama sujo, só fala isso. Fundamental. Bom, e aí, hein? E aí? Será? Será que Red Vetiver é melhor do que TRD-Mers? Será? Agora ele é vermelho, hein? É, ele é vermelho também. Red Vetiver. Tá? Já tá exalando. É, realmente, quem gosta de coisa chamativa, assim, de falar, ó, chegou o cara ali, ó. É, esses perfumes da Montalha, eles... Isso, ó. Hum... Hum... Que coisa boa, hein? Deixa eu guardar, já volto. Ó, que sorte que a gente demo. Português perfeito, porque o YouTube é cultura também, claro, né? Ó, que sorte que a gente demo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É um restinho de Red Vetiver. Dá pra ler bem, mal e porcamente, mas eu sei que é, sim. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu já vou esfregar, porque eu não vou usar mais. Não vou usar mais isso aqui. Pronto. Vai esforrar a maguinha rápida. Fecha. Vamos ver se eu acerto? Vamos ver se eu acerto? Lá vai. Na mosca. E Michael Jordan. E aí, hein? Red Vetiver. Terre d'Hermes. Pra começar, quem veio primeiro? Eu tô achando que o Terre d'Hermes veio primeiro, né? Eu acho. Os cachorros estão respondendo a pergunta, porém, como eu não entendo a língua, né? Então, hein? Pimenta com cítrico. Cara, parece, hein? Parece muito. Parece muito com o Terre d'Hermes. O que é essa? Vai. Aranja? Grapefruit? Peraí, peraí. Neutralizador de nariz. De longe. É. Madeira, né? Madeira de vetiver, sim. Sem dúvida. Meu Deus, é muito parecido. Porém, a parte cítrica... Eu acho que é... Não é tão potente quanto a do Terre. Eu tô pegando limão, mas cítrico, né? Será que tem um pouquinho? Mas tem aquela laranja, aquela... Mas não é uma laranja como a do Terre. Pode ser um grapefruit com laranja. É. Não é? É. É. É do Terre d'Hermes aqui. Se bem que do Terre d'Hermes eu prefiro o Outre Fresh. Do que o original. E do que o Parfum. Do que o outro que tem uma... Vamos ver se tiver acentuado. Vamos esperar um pouquinho? Me dê um pouco... Me dê licença. Me dê em paz. Por favor. Por favor. Eu tô pedindo. Por favor. Paz. Dá paz. Pronto. Eu deixei cinco horas passar. Em torno de. Né? Tinha uma conclusão. Dura mais. Que pena que eu não tenho o Terre pra comparar lado a lado. Né? Mas pode acreditar. Dura mais do que o Terre d'Hermes. Projeta mais. Eu vou dar médio-alto pra projeção e pra longevidade disso aqui. E ele tá aqui. Com vetiver. Lá ainda existe traços do cítrico. Cedro. Madeira. A madeira comum. Cedro. Então eu falo cedro. Quando cedo esse cheirinho eu falo que é cedro. Eu falo que é cedro. Tá. Eu acho que ele é mais suave. Não é suave. Ele é mais... Ele é menos seco do que o Terre d'Hermes. Eu acho que ele agrada mais. Eu. Eu acho. Mas tendo um ou outro. Dá na mesma. Se você passar na rua o cara usando isso aqui. Eu posso falar que é o Terre na hora. Vou falar que é o Terre. Se o cara estiver passando com o Terre também. Eu vou falar que é o Terre. Entendeu? É aí que tá. É aí que tá. Da mesma forma. Porque aqui a gente tá mais acostumado com o Terre, né? Se de repente um lugar que não conhece o Terre, só conhece o Montalhe Red Retiver. E alguém passar com o Terre, eu vou falar... Olha o Montalhe Red Retiver. Mas pra analisar fundo, eu prefiro esse aqui. Esse aqui um pouquinho mais. Muito parecido, viu? Sem dúvida alguma. Abriu com a pimenta, com cítrico ali, que pode ser laranja, com grapefruit. Depois veio as madeiras, né? De vetiver. E o cedro, é o que eu sinto. Agora é só cedro, vetiver, um traço de cítrico. Projeção boa, eu já falei, né? Longevidade boa. Primavera. Usa primavera e noturno. Tá bom demais. Tá? Verão? Não. Verão forte, não. Verão forte... Ou usa. Faz o que você quiser, a vida é tua. Ah, já ia falar. Mas eu já falei em outro vídeo, né? Esse aqui também não tem no shopping, não. Não tem no shopping, não. Mas aí que tá, né? Eu já falei. Ele é tão... Redundante com o Terre. Que... Dá na mesma, não. Nem necessidade. Não sei quanto custa um Terre. Parece ser o quê? Uns... Seiscentos pau? Esse aqui vai custar mil e pouco. Então, é melhor que você pegar o Terre, né? Na minha cabeça, acho que é isso. O Terre é mais caro. Eu não sei. Não, mais caro que seiscentos, né? Ah, não sei. Não sei. Vocês veem o que vocês querem, o que vocês acharem melhor. E vocês compram. Só não me vai nesses sites aí que tem, né? Um dia eu vi, vendendo na Magazine Luiza, acho. Loja americana. Perfume da Moage. Quatro mil, três mil reais. Imagina. Você tem confiança em comprar com algum importador independente ali, que é parceiro? Você tá louco, meu. O cara dá um jeito de abrir o perfume, tira a metade e joga o resto com álcool ali, faz um tchambaracatumba e acabou, meu. Te vende, você compra, paga caro pra caramba. Ele ganha o preço, olha com lucro de um troço que ele tirou metade e depois a outra metade ele faz outro, com um ele faz dois, tá louco, rapaz, tá louco. Completamente louco. Certo? Se inscreva no canal.